Nesse vídeo eu ensinarei o método bem simples de fazer esse lindo penteado. Confira! Comece separando o cabelo de lado na frente. Agora essa parte da frente, olha, você separa. E do ápice até atrás da orelha você vai fazer outra parte e vai fazer o mesmo processo do outro lado. E esse cabelo de trás nós não vamos usá-lo, então se você quiser pode prendê-lo para que não fique no meio. Agora comece a tecer o cabelo nesse movimento que você vê no vídeo com o cabo do seu pente. Como sou destra, eu começo de trás para frente, mas se você for canhota vai ser o contrário. De qualquer maneira, lembre de não incluir a parte da frente do cabelo, porque essa parte, olha, você vai separar nessa seção e prender na raiz das pequenas seções que você separou. Agora fique penteando sempre e faça o mesmo processo. Veja como vou fazer no vídeo agora. Veja como posiciono as mexinhas que prendi e vou tecendo outras mexinhas entre elas. Vá sempre penteando, alisando bem o cabelo e puxando para baixo quando você for entrelaçar fazendo as mexinhas. Cada vez que formar essas mexinhas, prenda para o outro lado temporariamente e pegue uma nova mexa na frente e passe para o outro lado da cabeça na raiz das trancinhas. Na raiz das mexinhas. Detalhe, é importante que você umedeça e coloque algum tipo de spray ou gel ou mousse para que fique mais fácil de trabalhar com o cabelo. E além disso, você quer que ele fique bem preso e não se soltando. Então, é importante usar esses produtos. Como você viu, a gente começa na parte de cima da cabeça e vai até a orelha. Agora repare como eu vou terminar esse weave ou entrançado. Pegue a primeira mexa ou uma mexa extra, olha, na parte da frente e vá fazendo por cima e por baixo, por cima e por baixo novamente, olha, das seções pequenas. Tá vendo? E você vai entrançando assim. Então, prenda e se desejar, faça novamente. Olha, somente com a mexa final ou coloque, acrescente mais uma mexa. Depende do seu gosto. Eu aí prendi com um grampo, mas você pode amarrar com uma liga de silicone também. Isso também vai depender do seu gosto. Depois de terminar um lado, você vai fazer o outro. E vai ser o mesmo processo. Alise bem o cabelo penteando ou escovando. E vá tecendo o cabelo com o cabo do seu pente. Veja que aqui, do outro lado, estou começando pela parte da frente do cabelo. Porque eu mudei de posição, então fica mais fácil para mim começar pela frente. Mas se você é canhota, provavelmente será mais confortável para você começar atrás. Não esqueça de deixar a parte da frente livre para tirar as mexas que farão as faixas que atravessarão na raiz dos fios separados. A Cristina me pediu para fazer esse vídeo explicando como fazer esse penteado. Ela me mandou uma foto. Cristina, muito obrigada, porque eu adorei aprender. Fazia tempo que eu queria aprender esse método. E essa foi a chance ou a motivação que eu necessitava. Muito obrigada. Esse método, ele é muito legal porque com ele, você pode usar como base para vários outros penteados muito bonitos. Tanto para crianças, jovens e adultos. E como você vê, ele não é complicado. E é rápido de fazer. Além de prático, ele é muito divertido de fazer. Então, quanto mais você fizer, mais rápida você ficará. Aqui, eu estou fazendo volume no alto da cabeça. Desfiando o cabelo, colocando spray. Dá um look melhor se você fizer assim. E no final, alise o cabelo. Põe bastante spray, especialmente na parte onde você teceu o cabelo. E seu penteado está pronto. Aí está com a franja. E também mostrarei sem a franja. Os dois ficam muito bonitos. Espero que tenham gostado. Obrigada por assistir.